Beleza? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como se desenha o Moraes Moreira. Bom, para você desenhar o Moraes Moreira, primeiro eu começo ele pelos óculos, tá? Então, ele usa óculos redondinhos. Tá? Muito bem. Bem, acima dos óculos dele tem a sobrancelha, que é uma sobrancelha mais ou menos assim. Sobrancelhinha, o alto. Tá? O nariz dele tá aqui. Tem uma curvinha aqui, tem uma curvinha aqui, tem essa parte aqui. Pronto. O nariz dele já foi. Depois eu vou fazer a sombra. O bigode dele. Vou fazer a boca dele primeiro aqui. E depois eu vou colocar o bigode, pra você ver o que vai acontecer. Fazer a boca dele, os dentes. Muito bem. Agora o bigode dele. Agora o bigode dele. O bigode dele, entra cá. O queixo dele tá logo aqui embaixo. É um queixo meio gordinho. Agora eu vou colocar aqui. Vou fechar aqui a testa dele. Ele, nessa foto que eu tô olhando dele aqui, ele tá de chapéu. Então, deixa eu imaginar o chapéu dele. Fazendo uma curva assim. Então, o chapéu dele vem, mais ou menos, até aqui. E esse lado vem até aqui. Daqui, o cabelinho dele é enrolado. O cabelinho dele, desse lado aqui. Já tá começando a aparecer a cara dele, né? A parte de cima do chapéu. Tá aqui. Certo. Agora, o rosto dele tem mais ou menos esse desenho aqui, ó. Já vou colocar aqui uma camisa nele. Já dá pra aparecer o personagem, né? Ó, só, ó. Vamos lá. Pode esquecer a lateral do óculos. Aqui eu posso fazer o olho dele ou não fazer o olho. A parte interna, né? Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou usar... Uma cor que ele está com um óculos laranja. Então, eu já vou fazer o óculos da cor que ele está usando. Esse óculos tem uma... Aquele degraver. Vamos fazer o degraver aqui. O marrom também cai bem. Uma parte de cima aqui. Então, já vou concluir. Certo. Vamos começar a colocar umas sombras dele aqui. Olha só. Olha só. Primeiro eu faço... Eu estou fazendo a sombra com a caneta mesmo. E depois eu vou passar... As cores aqui. Certo. Ele tem uma... Ele tem uma... Pronto. Agora eu vou começar a colorir... Agora eu vou começar a colorir... O rosto dele. Mais ou menos. Vou botar um vermelho aqui embaixo. Então, eu 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 vou botar um vermelho aqui embaixo embaixo. Então, eu vou botar um vermelho aqui embaixo embaixo. Agora, continuando no tom de pele, vou usar um laranjinho aqui. Certo, quase terminando já, vou botar, e aí, vou botar uma cor aqui no fundo desse chapéu, pode ficar legal. Aí, eu vou colocar uma cor, só vou deixar mais forte aqui um pouco o cabelo dele. E aí? Fazer um fundo quadrado, e assinar aqui embaixo. Olha aí, ficou legal? Beleza. Tchau. Tchau.